Eita, meu povo! E o Ítalo que levou a Camilinha e sua turma pra comprar o tênis pra escola e veja só o que aconteceu lá. A Cat queria imitar a Camilinha, o jeito que a Camilinha fica e olha só, a Camilinha debochou bastante dela e o Ítalo não gostou de ver isso. A Camilinha até tentou imitar a Cat, tentando imitar ela. É babado, viu, meu povo? A Cat quer ser a Camilinha de qualquer jeito. E o Té, como sempre, escolheu a Cat pra ficar na dupla do Miguel, como sempre, né? Ele tentando fazer a Camilinha ficar com ciúmes. Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. Eita, Mariana! Hoje tô sem paciência. E tu? E eu? E tu? E tu? Eu tô sem. Então vamos lá, a primeira dupla Depois de Nina Daninha e Naira Naira, duplão, né? Camila e PX A mãe da Ione A mãe da Ione Se fala, tu já sabe, né? Se fala, tu já sabe, né? Se fala, tu não sabe Mas você falou nomes, meu amor Mãe, eu ia pudei pra ele Você não é ninguém, não Ai, eu brinquei do fã Eu tenho fã, meu Deus Tu gosta, né? Só rindo aí O que tu acha? Miguel da Mó, falou Se tu der mole, tem gente esperando Eu tô romando Qual o seu tênis? Vai Ei, eu não quero ninguém repetir Ele escolher, ninguém pode Ele tá indo pra onde? Pra onde? Que lindo Deixa eu escolher isso aí, ó Meu Deus, que lindo Cadê? Cadê? Eu quero um ex Ela falou onde pra mim queria isso Então, eu vou quebrar Olha, Cammininha 2 fazendo show na loja Parabéns, uma fã Ó, Cammininha 2 Palminha 2 Palminha 2 Ela chora igual eu, gente Essa é a loja que eu não quero Essa é a loja Todo mundo tem que ser líder, né? Todo mundo tem que querer ser líder Todo mundo tem que conquistar o teu Eu conquistei o meu Eu conquistei o meu Não, eu não quero que tenha o meu Tenho repetido Eu não quero que tenha o meu Tenho repetido Oxe, Cammininha 2 Cammininha 2 Não posso chorar na foto de chorar? Cammininha 2 Chega Eu não quero que tenha o meu Tenho repetido Não, mulher, tá bom Não, pega Pode pegar Pode pegar o tenso Pode pegar o tenso Ela disse ontem Ela disse ontem Se ela quisesse, ela era líder Então, ela não foi líder Então, ela não tem direito de escolher Nossa, ela é pra tela Eu não sou linda Eu sou muito líder Eu vou ter aquele tenso Eu tô te ajudando, mulher Eu falei que tu queria o tenso Eu falei que tu queria o tenso O que é o pegante que tem Libere ou não Ela me ajuda muito Então, o que ela quiser Eu vou deixar ela pegar Ela merece Ela que organiza muita coisa Comer, que tá ajudando Comer toda manhã Então Ninguém ia levar todos Tem alguém que não gostou Não, mas é sério Eu tô junto E ela falou ontem Que queria isso Falou pra mim também Quando eu fui buscar É a única pessoa Que já disse que queria Vim buscar esse tenis Depois Foi Ninguém sabia o tenis Que ia querer ainda Só ela que já tinha Dito que era esse tenisão Então, vocês são amigos Vocês usam junto igual Escolhe o outro Escolhe o outro Eita, Té, esse aqui, Té Ó Esse azul é lindo Não cabe Aí só tem 39 É feminino aqui Ali é masculino Mas é só até 39 O pé dele é 45 É sério, 45 Não cabe nem no chinelo Tem que ver Porque só tem até 39 Moça, esses tem até quando? É azul Numeração pequena aqui, meu amor Pai, é numeração pequena aqui Numeração pequena ali Não, é só ali E lá, ó Ali, ó Lá, lá, lá Té, lá tem Olha aquela parte Os números grandes Belíssimo Ele tá nem te ouvindo Ita, Lely Não, tô nem É chato Bora, meu amor Começa logo Porque o povo quer comprar também Viu? O que é isso? Não cabe aí É feminino É feminino, pai Não tem número É porque esse menino é terrível Não tem número É esses aqui Não é possível Aqui, pai, ó Acabou o filme direito Centro aí, direitinho Oxi Tá centrado Tu quer ser cinco Quando tu nascer depois de novo Só Tá bem você no meio Não é, Luiz? E, ó, concordando? Não Moça, pelo menos Olha Tava 10 centavos do lado Eu tô falando desde lá Tu não me ouve Agora ele quer o tênis Que é da menina Tu não sabe Não é Eu falei desse tênis Faz que eu também Desde ontem Que eu queria Foi porque esse Falou Diga que não ia ter O número dos Gente, tem que esgotar Só com um tênis Oxi, que horror Ele vai voltar Para o número menor Esses tênis é só feminino Só até Até 39 Daqui pra cá tem Cala a boca Eu quero azuis Vou te passar aqui Por favor, gente Caramba, eu não sei É lindo esse? Não quer saber não Cala a boca Eixe Maria Então tá, né, Luciano Não queria azul Ou que um azul Quero não Não queria azul não Dois vezes você tirou isso Ítalo, tá demorando muito ele Não tem conta Ou esse aqui tem Não Muito da antiguidade Mas isso é lindo Isso é da novidade, ó E essa é a minha opinião Tá, sabe Eu acredito em você Se eu acho bonito Vai continuar assim Tu tem que perguntar Para a moça se tem Tu só tá pegando Daí do manequim Moça, tem o número Tem o número Qual é o número Que você quer? Ela nem falou o número Deixa eu ver mais 41? Tá errado isso aí As contas não batem As contas não batem Não batem Ô Ítalo Não é 41 que ele calça As contas não batem não Com o pé dele Pra cá Olha isso aqui Não batem as contas Foi ela Foi ela Tem que esgotar Se não tiver isso aqui Eu vou escolher seu tênis Sete minutos Só ele escolher o tênis dele Tomara que não tenha Tomara que não tenha Tomara que não tenha Tomara que não tenha Ixi, vai ficar sem tênis Se não tiver Tomara que não tenha Tomara que não tenha Tomara que não tenha Tomara que não tenha Todo mundo Tomara que não tenha 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 Tem sim, meu amor Tomara que tenha Vou tudo se fuder Não cabe 41 no teu pé, não. As contas não batem, não fecham. É 45. Cabe. Cabe não. Ele fica com os dedos tudo assim, tu sabe, né, Ídalo? Não. Pode falar que o pai dele é pequeno? Fica assim os dedos dele, ó. É dois aí, 42, ó. Menina, é... 42 pra começar. Babado, viu? É de lá. É babado. Tem que pegar lá pra baixo. Se der uma chave, não vai pegar, não. Gente, ele coloca os tênis, fica tudo os dedos assim, ó. Vamos pra primeira dupla. Bora. Ele fica aí, né, Ídalo? Não pode ir atrás, não, né? É homem livre. Quarenta e cinco. Trinta e nove ali, quarenta e... Quarenta e cinco. É aqui, ó. É porque o povo não deixa eu passar. É só passar. Ô, chefe. Chefe. Não, tá devagar demais, né? Tá, não. Tá fechando. Ixi, ele tá no meio do povo, ele tá... Deu meio livre. O que é esses gritos? Não, amor. Eles têm um combinado. Que nem ele pode falar, que ela pode falar com você, e nem ele que eu quero. Como é isso? Lindo. Combina com a roupa da escola. Trinta e cinco. Eita, esses aí é fechando. Esse combina? Não, eu. Não. Mas isso é lindo? É de homem. É não, é feminino. É? Esse aqui mesmo? É, esse aí é fechando. Tem um que a gente mostra aqui. Olha esses aqui. Olha aqui, ó. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. E se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e deixe seu like.